O Congresso Nacional segue votando a reforma política e nós, mulheres parlamentares brasileiras, seguimos na luta por mais mulheres na política, por mais mulheres no parlamento. Porque nós somos a maioria do eleitorado, temos um forte protagonismo na sociedade, mas só ocupamos 10% das cadeiras no parlamento. Por isso, para melhorar a política do Brasil, precisamos de um parlamento que respeite mais a mulher e que garanta uma presença maior de todas as mulheres. Portanto, não só nós, senadoras, deputadas federais, mas as deputadas estaduais, vereadoras, mulheres dos movimentos sociais, todas, estamos envolvidas na luta por mais mulheres na política. E dessa luta nós sairemos vitoriosos. Vamos todos reforçar a campanha Mais Mulheres na Política.